Música Amarte no es tan fácil, pues decirlo simplemente Y sentirlo en un instante de la entrega, nada más Amarte es otra cosa, es toda la vida misma Amarte es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa Amarte es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa Amarte es otra cosa, es otra cosa A minha amizadeira se volta um huracão Amar não é tão fácil como é o color de rosa As palavras nos destroçam, os silencios doem mais E é que apesar de todos os mundos seres distintos Que o amor nos coincidiu e queremos cuidar Parece tão sencillo amarte sempre São tantos os encantados de todos os seres Mas também as rosas de píltexas E a gostosa se reconhece que a violência A sua amizadeira se volta um huracão Não é tão fácil amarte Como é tão fácil? Como é tão fácil amarte Mas é tão fácil amarte Quem é tão difícil? Quem é tão difícil amarte Quem é tão difícil amarte Obrigado.